A gente viu a comemoração dos gols, nós vamos agora falar de uma comemoração que vai incluir você. Vamos falar do nosso concurso Cidade Verde Amarela, que vai pintar Teresina nas cores do Brasil. E a gente já começa apresentando pra você o jingle da TV Cidade Verde, Rumo ao Exa. Vamos todos, vamos nessa, vamos juntos, Rumo ao Exa. Oh, a bola é possível, então vai lá Brasil. Vai com tudo, vai com graça, vai com jeito, vai com raça. Vai da Brasil, e a boa imagem do encampo, moçando ao Piauí, do encampo, vai seleção. A emoção tá na tela, estamos ligados nela, é a Cidade Verde Amarela, no coração. A emoção tá na tela, estamos ligados nela, é a Cidade Verde Amarela, no coração. E lá vai a bola, já está na hora de fazer mais um gol. A emoção tá na tela, estamos ligados nela, é a Cidade Verde Amarela, é a Cidade Verde Amarela, no coração. TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, na torcida pelo Brasil. É isso mesmo, é o autor desse jingle que já vem com a gente desde a Copa de 2010 na África, é o Roraima, que está ao vivo aqui com a gente na Arena Brasil. Bacana demais, né, Roraima? Bacana, bem interessante. E agora com essa pegada no samba rock, né? Nós mudamos um pouquinho o ritmo, abrasileiramos mais, já que a Copa vai ser no Brasil, né? Trazendo para o estilo da Teregruve, né, que é esse bacana. E aí com a participação do nosso Tonhão, né, um dos mais representantes do samba piauiense. Eu quero ouvir ao vivo agora um pouquinho, vai, Lili Araújo, com a sua participação. Vai, Lili, me ajuda a ouvir. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Você com a gente aqui na TV, vamos ver. Vamos lá. Vamos todos, vamos nessa, vamos juntos rumo ao Ex. E a boa imagem entra em campo, mostrando ao Piauí todo encanto, vai seleção. A emoção tá na tela, estamos ligados nela, é a cidade verde amarela, no coração e lá vai a bola, já está na hora de fazer mais um gol. A emoção tá na tela, estamos ligados nela, é a cidade verde amarela, é a cidade verde amarela, no coração. Bacana demais. Olha, por falar em cidade verde amarela, a gente já tá vendo aí algumas imagens do concurso que a TV Cidade Verde já fez nas duas últimas copas, em 2006 e em 2010. Olha, a gente tem aí, inclusive, no VT, explicando direitinho, passo a passo. Vamos ver, então, o passo a passo de como é que você pode fazer pra participar do concurso Cidade Verde Amarela. De 12 de junho a 13 de julho acontece o Mundial de Futebol no Brasil. Está valendo o concurso Cidade Verde Amarela, com um limite de 48 ruas inscritas. Cada candidata deve fazer uma relação de 40 moradores interessados em participar. Entre os vizinhos, três pessoas maiores de 21 anos devem integrar a comissão organizadora. As inscrições vão até o dia 22 de maio, aqui na sede da TV Cidade Verde, no Monte Castelo. O concurso Cidade Verde Amarela tem cinco etapas. Na primeira fase, todos os inscritos participam. A disputa vai se afunilando e as 16 ruas com melhor avaliação avançam para as oitavas de final. Nas quartas de final, oito candidatas seguem na disputa e apenas quatro ruas avançam às semifinais. Depois das semifinais do Mundial, serão anunciados os vencedores do Cidade Verde Amarela, que recebem a premiação no dia 13 de julho, durante a decisão do Mundial, independente do desempenho da seleção. Mas, de preferência, comemorando o hexacampeonato. A avaliação será feita por uma comissão de jurados, nomeada pela TV Cidade Verde. Os jurados vão levar em conta os seguintes critérios. Beleza, criatividade e originalidade da decoração. Participação e envolvimento da comunidade. E respeito ao meio ambiente. O regulamento completo você vê acessando o hotsite Cidade Verde Amarela no cidadeverde.com. Aí todas as regras, você vai lá no cidadeverde.com, tem o hotsite com todos os passos para você seguir, participar da sua rua, independente da seleção brasileira ser campeão ou não. Então, a festa vai acontecer aí na sua rua, se você for campeã, lógico que a gente torce pelo Hexa. Qual é a premiação, Liliana, hoje? Então, eu vou falar primeiro aqui, a gente também tem uma cartelinha aí, que vai mostrar a premiação do segundo colocado. São 600 latinhas de cerveja e 240 litros de refrigerante. Nada mal, hein, Nádia? Para o segundo colocado. Ótimo, 600 latinhas de cerveja e 240 litros de refrigerante. Imagina para o primeiro lugar. Imagina para o primeiro lugar. Aí fica animada. Aí até a Croácia pode ser campeã, porque a Copa fica animada. Para o primeiro lugar, a gente vai ter um mega show com a cantora show Lili Araújo. Você conhece? Ah, eu sou fã demais. O Talo Gargarim. Eu também estou lá, me chamo. Estou lá. Com a Lili Araújo, com a estrutura de pauta, nação e som. E ainda mais, pode colocar a cartela aí, minha gente. Olha o tanto de cerveja que essa galera vai tomar. Aí, olha, 1.200 latinhos de cerveja, Roraima. Você está convidada, hein? 360 litros de refrigerante. E aí, como eu falei, um mega show que eu já estou preparando para esse grande evento. Que, como a Nádia falou, independente do Brasil, se é campeão ou não, a gente vai estar lá, porque a galera vai se mobilizar independente disso, não é verdade? Com certeza. Então, já começa a se organizar aí na sua rua, Cidade Verde Amarela, com você. A bola está contigo agora, com você aí, Teresina, para deixar a cidade linda e maravilhosa. E a gente entra só com a festa, para tudo ficar mais bacana. A gente vai agora com o balão.